Eu fico a olhar pra ti E finjo que não percebi Que tu estás afim Busy na minha baby Está nos teus olhos Não consegui ser discreto Não me entenda mal Não que eu tenha medo Tá a perder Eu só te quero lembrar Que ela já foi tua Mas tu a humilhavas Até mesmo na rua Eu vi Pois ela não sabia vestir Não tinha o corpinho que hoje eu tenho Envergonhavas dela Não tinha a cultura que hoje eu tenho Mas eu lhe chunei Agora todo homem aqueira Até o que a humilhou aqueira Virou uma grande mulher Eu lhe chunei Agora todo homem aqueira Até o que a humilhou aqueira Virou uma grande mulher Não admiro o corpo dela E eu levo junto ao ginásio E a linguagem dela Eu lhe comprei um dicionário Compro roupas que ela usa Compro cabelos que ela usa Ela me entende Ela me entende quando não há grana Mas quando há Eu a faço brilhar Por isso Eu só te quero lembrar Que ela já foi tua Mas tu a humilhavas Estavas até mesmo na rua Eu vi Pois ela não sabia vestir Não tinha o corpinho que hoje eu tenho Envergonhavas dela Não tinha a cultura que hoje eu tenho Mas eu lhe chunei Agora todo homem aqueira Até o que a humilhou aqueira Virou uma grande mulher Eu vi chunei Agora todo homem aqueira Até o que a humilhou aqueira Virou uma grande mulher Hoje queres porque chunei Hoje segues porque chunei Hoje aprecias porque chunei Tens arrependido porque chunei Mas eu lhe chunei Agora todo homem aqueira Até o que a humilhou aqueira Virou uma grande mulher Virou uma grande mulher Hoje queres porque chunei Hoje segues porque chunei Hoje aprecias porque chunei Tens arrependido porque chunei Até o que a humilhou aqueira E aí E aí Eu levo Obrigado.